E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Daniel Chermon. Aqui vai mais um vídeo no canal. É o seguinte, tem uma pergunta que muita gente se faz. Por que fulano de tal toca melhor do que eu? Mas por que eu não consigo tocar igual fulano de tal? A resposta mais direta para isso é a verificação de quanto tempo tu estás estudando e quanto tempo ele está estudando. Então, de nada adianta ficar se comparando com outros. Isso só vale a pena se comparar se for para melhorar. Então, por exemplo, o fulano de tal aprendeu a fazer um lick bem rápido. Sei lá, né? Algo assim. Aí tu fala, poxa, o cara fez um negócio aí muito rápido e tal. Ao invés de ficar naquela coisa, mas eu não toco bem, eu não toco bem, eu não sei, eu não sirvo para isso. Ao invés de ter essa mentalidade, por que não, dá uma olhada na mão do cara ou pergunta para o cara mesmo, se estiver, for próximo dele. E pergunta para ele, poxa, o que é isso que você está fazendo? Ele vai mostrar. Aí tu vai pegar, pera aí, faz devagar para mim, por favor. Ah, legal, cara. Pô, obrigado aí. E aí tu vai para casa e vai repetir. Aí, aí vai. Ah, pera aí. Ah, peguei. Ah, peguei. Ah, peguei. Eu, tô te fazendo. E eu, ao invés de ficar me comparando no sentido negativo da palavra, eu me comparei no sentido positivo de tentar fazer algo parecido. Ou de assimilar aquele aprendizado Obviamente que isso depende de professor, depende de aula Depende de didática correta para poder aprender E assim como qualquer outro instrumento E qualquer outra área da vida a gente precisa aprender algo novo com alguém É que tem um curso de guitarra online, por exemplo, para poder te ajudar A desmistificar o estudo da música e o estudo da guitarra Não adianta ficar se comparando no sentido negativo Se compara no sentido positivo Se for se comparar, faz como eu fiz Peraí, o que ele está fazendo? Deixa eu entender o que ele está fazendo Por que ele está melhor do que eu? Quanto tempo por dia ele te dedica de estudo na guitarra? Então essa é uma dica que é muito pequenininha Mas faz toda a diferença na tua evolução Eu lembro que quando eu fui estudar na Argentina Eu morava numa república que só tinham músicos E eu morei com um professor de guitarra E ele tocava milhões de vezes mais rápido do que eu Com muito mais propriedade Enfim, era professor Tinha estudado na Berklee, se não me engano Berklee E aí eu lembro que uma vez eles estavam tocando uma música Do Ticoria, no Spain E aí eu fiquei olhando Porque eram dois professores basicamente Um não era professor, mas tinha nível muito alto Assim, de excelência musical E aí o que aconteceu? Eu fiquei olhando para a mão dele Falando Hummm, olha só Aí eu via técnica de sweep picking Na minha cara Via tríades, tetrades, enfim A maneira de improvisar Aí eu comecei a sacar coisa Mas aí eu não fiquei me rebaixando Eu não fiquei achando Ah, poxa vida, eu sou um coitadinho Ai meu Deus Não, simplesmente eu peguei, olhei e falei Ah, deixa eu assimilar esse negócio aí Outra vez foi um outro amigo meu que morava lá também com a gente E ele já tinha uma velocidade Eu lembro que muito bem Que era uma frase, uma parte da música que ele fazia Um negócio assim Aí eu não sabia fazer aquilo Eu fiquei olhando, olhando, olhando Ah, saquei, saquei Ou seja, eu peguei a experiência deles Eu olhei a experiência deles E trouxe para mim Então isso é muito importante Ao invés de se comparar negativamente Se compara positivamente E extrai algo para o teu melhor aprendizado Para a melhor assimilação tua No instrumento, no estudo da música Enfim É isso aí, gente Não se esqueçam Que chegando a 10 mil inscritos Esse pedal vai ser sorteado Um pedal Tony Box Da... É... Um booster Que serve como drive Tá legal? E na descrição tem O meu ebook de como tirar música de ouvido Tem também o Instagram Tem Twitter Facebook Enfim O WhatsApp E-mail Então tu tem todos os meios de comunicação Para falar comigo E também o site do curso de guitarra online Que é cursodigitalonline.net E é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo